Então, galera, donos de Switch, pessoas do mundo do videogame em geral, a gente tem que conversar sobre uma coisa aqui que já tá mudando, tá? O jeito segundo qual as pessoas podem comprar jogos. O que eu vou falar aqui é extremamente legal e provavelmente vai rolar um processinho da Nintendo em algum momento, tá? Mas eu tô falando aqui pra informar você, não tô promovendo o produto. Com a reportagem, o canal Takiudon lançaram um dumper de cartucho de Nintendo Switch. Um dumper é um negócio que basicamente permite que você coloque um cartucho no Switch e você extraia toda a informação dele. Só que tem um porém, ele extrai toda a informação individual do cartucho também. Não só o jogo, mas também o identificador individual do cartucho que permite que o seu Nintendo Switch veja que o cartucho é original e rode. Ele é pareado com esse negócio aqui chamado MIG Switch. No MIG Switch você coloca um cartão de memória e você pode carregar os arquivos de um cartucho pra ele, colocar num Switch bloqueado e esse Switch vai ver um jogo original ali, totalmente original. Ele engana o Switch. Você não precisa desbloquear o Switch. Então como funciona o treco? O cara vai mostrar, ó. É basicamente um leitor de cartão. Você coloca o seu jogo do Nintendo Switch ali e ele vai usar o Switch dele agora. Ele tá fazendo tudo isso daqui com o Switch, porque ele pegou um Switch desbloqueado e vai usar como se fosse um computador. Mas isso daqui você ligaria no seu computador. E aí você liga no seu computador e ele aparece lá como um drive. E nesse drive você pode extrair os arquivos dele, incluindo o certificado dele que basicamente diz, ó, isso daqui é um jogo original, tá? Isso é um identificador individual pra cada cartucho. E aí o que que acontece? Você pode pegar essas coisas aqui, colocar no seu MIG Switch e colocar dentro de um Switch e jogar. Ele faz toda a transferência lá e tal. E você pode jogar. Ele explica como funciona o treco, como, tipo assim, os chips que tem lá dentro e tal. E você pode basicamente extrair qualquer cartucho de Switch. Você pode fazer um backup dos seus cartuchos localmente. Isso numa versão bem intencionada, no caso. É, é porque eu gostaria de fazer um treco desse. Porque eu tenho um monte de jogo físico, você vai viajar, você leva o jogo, você perde. Acabou. Acabou, né? Tem essa versão útil, bem intencionada de fazer o backup. É. Mas é claro que existe a versão mal intencionada. Vamos falar dessa versão mal intencionada. Por que que isso é um problema? Você foi e comprou um jogo de Switch usado. Um cartucho usado. Só que aquele cartucho passou por esse processo. O cara fez um damper dele. E carregou no MIG Switch, nessa coisa aí que vocês viram. O que que acontece? O identificador individual do seu jogo foi copiado também. O cara vai e coloca o dele num Switch pra jogar. Que ele copiou. O seu, tá? E o seu é vendido. Ele roda num Switch bloqueado. Pro Switch, aquele é um cartucho original. Ele baixa toda a informação individual do cartucho. E aí, o cara vai jogar online. Você vai jogar também. Os dois mandam informação sobre o identificador individual do cartucho pra Nintendo. Que é o mesmo. A Nintendo vê que tá dobrado. Que alguém tá jogando um jogo pirateado. Bloqueia os dois consoles. Você comprou, tá jogando um jogo legítimo. Só que não tem como a Nintendo saber quem tem o cartucho original. Cês entenderam? O problema disso. O impacto que isso tem pro mercado de usado. Não vai dar pra comprar jogo usado mais. Porque mesmo que você compre de alguém que você confia e fala assim. Cê já fez o damper desse cartucho em algum lugar? O cara, não. Isso nunca aconteceu. Mas ele pode ter comprado de alguém que fez. E agora tem uma coisa pior. Até pra comprar em loja vai ser problema. Porque já tem gente na internet falando que vai pegar isso daí. Comprar um jogo. Fazer o damper. Fazer, é. Dampiar o treco. E devolver pra loja. E devolver pra loja. Na janela de retorno. E a loja bota pra vender de novo. E a loja se colocar pra vender de novo. Aí você vai comprar. O seu jogo totalmente original. Chegar em casa, colocar no seu videogame. E ter o seu console bloqueado. Por pirataria. Eles não vão poder ter essa prática. Porque senão eles vão ferrar o negócio deles mesmo. A Nintendo vai ter que pensar em como vai resolver. Porque não pode fazer isso. Não, não tem como mais. Porque não tem como você inventar novos sistemas de segurança pra cartuchos que já estão no mercado. A única solução agora é comprar. Tipo assim, o problema é que até que você comprar no plástico é um problema. Porque você comprou no plástico, ele pode ter sido reembalado na loja. Porque alguém devolveu, o cara tem a máquina de reembalar e devolução pra revender. Pra vender de novo. Então, tipo assim, lascou. Você não pode emprestar seu cartucho pra ninguém. Que é uma das grandes vantagens de você ter o físico... Você não pode emprestar mais pra ninguém. Você não pode emprestar. Aí você empresta pra amigo seu, tem um amigo dele lá que... Ah, deixa eu fazer o dump disso aqui. Aí ele tem seu cartucho. Os dois conectaram online ao mesmo tempo. Acabou a mídia física, cara. Porque antes você podia fazer isso, tá? Se você tivesse o Nintendo Switch hackeado, o cara podia fazer um dump. Isso aqui é muito mais complicado. Por quê? Pra hackear o Nintendo Switch simples hoje, você tem que ter um dos modelos originais. Que tinha um processador, que tinha umas falhas de segurança. Eu tenho um modelo desse, tá? Os recentes não tem mais. Você não consegue comprar mais na loja. É um que dá pra você simplesmente hackear. E tipo assim, o processo era complicado. Obviamente demanda um pouco mais de conhecimento técnico. Não é todo mundo que vai fazer. Esse aqui qualquer idiota faz. Você põe seu cartucho ali. Liga o treco no seu Windows. Aparece todos os arquivos. Você ctrl-c, ctrl-v. Copia pra esse negocinho aqui. Pra esse cartão aqui. Coloca o cartão de memória nesse MIG Switch. Enfia no seu Switch. Acabou. Aí o Oswaldo fala, até alguém que tem a nota fiscal do jogo processar a Nintendo e ganhar milhões. Quero ver a Nintendo bloquear. O problema é, como vai saber que foi aquele jogo pelo qual você tem a nota fiscal que bloqueou? Não só isso, tá? A Nintendo pode bloquear, não só o seu console, mas pode bloquear, sei lá, a ID do jogo. Se for um jogo que você tem que conectar online. Se o jogo simplesmente não funciona, né? Tem várias coisas que podem acontecer. Vários problemas. Eles não vão poder fazer isso. Porque senão eles vão estar dando um tiro no próprio pé. A real é essa. Vai ter que mudar o sistema, ué. Não, não tem como mudar o sistema. O único sistema é o Switch 2. Não tem mais. Porque agora você pode simplesmente copiar um cartucho da Nintendo. Quando você faz o clone nesse sistema aqui, ele é idêntico ao original. O Switch não consegue diferenciar. Então, tipo assim, não tem mais como. E qual que é o percentual de mídia física envolvido? Do que a gente tá falando? Qual que é o potencial desse mercado? Ah, não. Deve ser muito grande. Acho que eles não divulgam números pra isso. Mas o Switch vende demais. Ainda mais que é um console. A galera compra o Switch, inclusive, pra ter acesso à mídia física. Porque tem as vantagens da mídia física, né? Você não... Ah, a loja do Nintendo Wii U fechou. Você não baixou seus jogos, desculpa. É real, é. A gente tá falando disso há várias lives, inclusive. Então, tipo assim, tem uma vantagem de mídia física que ela tá sempre com você, né? Até não tá mais. Então, tipo assim, isso daqui é um aviso que eu vou dar pra passar pra todo mundo, tá? Vocês têm que saber dessa combinação aqui, dessas duas coisas. Mas agora você tá entre a cruz e a caldeirinha, né? Se você for só de mídia física... Se você for com a mídia física, tem esse problema. Se você for pra mídia digital, você não sabe se um dia a Nintendo vai deixar de botar seu... De manter seus vídeos. Exato, seus jogos. Então você tá ferrado, seus jogos. Então você tá ferrado. É, não tem muito o que fazer. A Nintendo é uma das empresas que fecha mais rápido loja online, né? Acho que é uma coisa até cultural do Japão, que tem uns negócios assim, tipo... Eles não mantêm esse serviço por muito tempo, né? E isso em contraste com outras empresas, se eu não me engano, até hoje dá pra você baixar PS3. Das coisas que você comprou do PS3 na Sony. Então, assim, gente. Fica aí o aviso. Eu não vou comprar jogo na Amazon mais. Porque eu sei que na Amazon a galera compra pra devolver. Porque o sistema de devolução deles é muito bom. Mas mesmo na Best Buy, meu bem, mesmo numa loja, como é que você vai comprar e garantir que você não tá... Pelo menos tem a vantagem que você pode, por exemplo, no Walmart, pegar e ver assim, será que esse daqui plástico é o original, não é de reembalagem? Porque o plástico de reembalagem dá pra você ver, né? Que normalmente ele é queimado em cima, assim. É um saquinho... Ele é um pouco mais folgado, né? O original, ele é mais aderido. Dá pra você pegar e ver, mas, tipo assim, não dá pra comprar jogo físico na internet mais. A galera vai comprar o jogo, que aqui tem sistema de devolução. Até 30 dias você devolve tudo sem pergunta. Então, você vai comprar o jogo, a galera, o cara vai fazer o dump, colocar na caixa e mandar de volta. É uma preocupação. Você tem que prestar atenção agora. Lascou. Então, tome cuidado. Isso daqui eu não tô promovendo isso, tá, gente? Isso daqui é pra avisar pra galera. Tome muito cuidado se você for comprar. A gente já tinha que ter cuidado, porque você podia fazer isso daqui já. Esse miga, esse cartucho aqui, já existia, tá, gente? Isso daqui já tá no mercado há pelo menos algumas semanas, eu acho. Algumas semanas não, alguns meses. Só que antes você precisava de um switch hackeado pra ser mais complicado. Agora, com esse dump, qualquer pessoa com computador faz. Então, fique avisado. Cuidado com compra de jogo usado.